Advento e Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Olá, mais informativo Advento. Hoje, eu Wesley, vou apresentar para vocês, produtor rural de fruticultura, o nosso atomizador Tornado 800 litros com héris de 850 milímetros. E também para você, lojista, que está à procura de um equipamento top 10, que não quebra, não dá dor de cabeça, é o melhor equipamento do Advento e Pulverizadores. Vou mostrar para vocês o que acompanha esse atomizador Tornado 800 litros, que é o principal aéreo, 850 milímetros. Chega a 10 metros de altura e paz lateral, 8 lado direito, 8 para o lado esquerdo. Um equipamento sensacional, com o melhor custo-benefício do Brasil. Vem cá então que eu vou mostrar para vocês. Regulador de pressão com válvula de alívio geral, você consegue aumentar e diminuir a pressão. Vem 13 registros, dois que estão sendo utilizados, um para o lado direito da turbina, outro para o lado esquerdo. E você falando com o vendedor, a gente mandamos uma pistolinha de brinde para você fazer uma pulverização localizada. Só entrar em contato com o vendedor, fazer a compra que a gente manda de brinde para você. Olha o chassi desse atomizador Tornado 800 litros. Dá uma olhadinha, Bitola. Vou frisar bastante para vocês aqui, para vocês verem o equipamento, porque é para a vida inteira. Cardan da linha 2000, com protetor individual. Acompanha a bomba JP100, uma bomba de 100 litros por minuto. Que bacaninha! Acompanha a agitador de cauda, que fica movimentando a cauda na sua propriedade. E olha só, para tudo aí que eu vou mostrar para vocês uma coisa bem bacana. Esse equipamento acompanha reabastecedor. É só você girar a válvula, essa válvula que eu estou mostrando para vocês aqui. E olha o mangote aqui, desse lado aqui. É só você colocar na sua represa, lagoa, que ele puxa a água e se reabastece sozinho. Mas não acabou não. Esse equipamento é completasso. Acompanha tanque de poletileno, que não trinca com o sol nem o frio. Mangueira de nivo, aferida de 100 em 100 litros. E acompanha comigo aqui, para vocês estarem podendo ver. O tanquinho de água limpa, caso entre em contato com o defensivo. Só está podendo, está lavando a mão direto no tanquinho. E olha essa turbina, uma turbina que acompanha todos os bicos em metal. Você consegue direcionar os bicos de acordo com a sua plantação. E fechar também cada bico individual. As pás direcionadoras de ar, de acordo com a sua plantação. E olha essa hérice, uma hérice de 850 milímetros. Por isso que esse equipamento tem essa eficiência. 10 metros de altura, 8 para o lado direito, 8 para o lado esquerdo. Então, atomizador tornado 800 litros, com turbina de 850. Um equipamento sensacional. E para finalizar esse vídeo, E esse filtro acompanha a válvula de alívio geral. Você puxa, ele já corta a água do tanque que vai para a bomba. Então, equipamento completo, que eu garanto que você vai se impressionar. Dê mais uma olhadinha nesse equipamento. Um equipamento sensacional para a sua propriedade, para a sua loja. Então, não perca tempo. Já está aparecendo o número do WhatsApp aqui embaixo. Adicione nós, peça sua cotação. E não se esqueça de dar aquele like. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os produtores rurais e os lojistas. E não se esqueça de dar aquele like. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.